Talvez você meu amigo Uma razão pra viver Apenas pra existir Ouça então Ouça então O que vou lhe dizer Vou lhe dizer Houve alguém que pensou E o amor me sendeu E morreu Ele é Jesus Que numa cruz Veio dar-lhe perdão Abra agora sim Seu coração Nele terá o viver Talvez você meu amigo Há muito Procurei não Procurei não Não encontrou uma paz Que ficasse pra não sair Todas as coisas que fez Ou pensou Não lhe deram não Lhe deram não Uma razão pra viver Não apenas pra existir Ouça então Ouça então O que vou lhe dizer Vou lhe dizer O que é alguém que pensou O que é alguém que pensou E o amor se deu E morreu Ele é Jesus Vem numa cruz Veio dar-lhe perdão Abra agora sim Seu coração Nele terá o que é alguém que pensou Ele é Jesus Que numa cruz Veio dar-lhe perdão Abra agora sim Seu coração Ele terá o que ver E terá o que é alguém que pensou O que é alguém que pensou Ele terá 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 o que é alguém que pensou Obrigado.